Conhecer então algumas outras ferramentas de edição do SoundForge. Selecionar aqui essa primeira parte desse arquivo. Áudio digital. Cliquei com o lado direito do mouse, copiar. Selecionar agora essa segunda parte. Vou aqui em Edit, Paste Special, Colar Especial e vão aparecer essas opções. Crossfade e Mix já foram vistos no módulo 1. Em conceitos básicos. Vou falar sobre Overwrite, Replicate, Paste to New. Overwrite, Sobreescrever. O que vai acontecer então? Aquela primeira parte que eu copiei, eu vou sobrescrevê-la sobre essa parte que eu selecionei. Ou seja, vou pegar essa parte que está selecionada agora e ela vai ser substituída por aquilo que eu copiei. Vamos ver. Áudio digital. Áudio digital. Áudio digital. Então o que aconteceu? Essa primeira parte do arquivo que eu havia copiado, eu consegui colar e substituir completamente sobre aquela outra parte selecionada. O Overwrite então, dentro de uma seleção do arquivo de áudio, ele vai pegar o que foi copiado e jogar ali dentro. Independente do tamanho. Vamos voltar. Se por acaso, no Overwrite, outras possibilidades. Copiar só esse pedaço aqui. Digital. Clico aqui para o lado direito, copiar ou Ctrl C no teclado. E vou selecionar essa região, que é maior que esse pedaço que eu tenho copiado. Vamos ver o que acontece. E vou dar um Overwrite. O Overwrite pode ser comandado dentro do Forge, através desse menu, Edit, Paste Special, Overwrite, ou clicando sobre a região selecionada, clico no lado direito, Overwrite. O que aconteceu então? Como o arquivo é menor do que a parte selecionada, ele só conseguiu colocar uma vez o arquivo e acabou pintando o resto do arquivo original. Vamos ouvir. Digital. Som. Digital. Som. Ok. Vamos ver antes. Dinâmica do som. Overwrite. Copiar uma parte maior agora. Áudio digital. Copiar. E vou tentar colocá-la sobre uma área menor do que a original. Vamos ver o que acontece. O que aconteceu? Ele não conseguiu inserir o arquivo todo. Então ele pegou dentro da seleção, da parte que foi selecionada, e colocou o que foi possível. Áudio. Lica do som. Áudio. Lica do som. Tecno. Ok. Voltando. Qual a diferença então para o Replicate? Vou copiar aqui só o digital. Digital. Cliquei para o lado direito, copiar. Vou aqui em Edit. Antes vou selecionar uma área maior. Selecionar essa área. Essa área aqui. Vou aqui em Edit. Paste Special. Replicate. Replicar. Replicar. O replicador vai pegar aquilo que você copiou e vai fazer várias cópias até encher aquele pedaço determinado pela sua seleção. Com as opções cópias parciais. Com as opções cópias parciais e cópias inteiras. Em cópias parciais, dentro daquele pedaço que foi selecionado, ele vai jogar várias cópias daquele arquivo que está copiado para preencher aquele espaço. E se por acaso o espaço corromper algum pedaço dessas cópias no final, ele vai deixar assim mesmo. Em Whole Copies, cópias inteiras, ele só vai colocar, ele vai fazer várias cópias desse digital que a gente copiou, mas só vai deixar entrar nesse pedaço de seleção aquelas que puderem ser tocadas inteiras. Fica mais fácil a gente fazer. Replicar. Cópias parciais dentro desse espaço. Digital. Digital. Selecionar um espaço maior para poder mostrar. Voltar. Voltar. Aqui, por exemplo. Edit. Paste Special. Replicate. Cópias parciais. Olha o que aconteceu. Digital. 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 Quer dizer, no final ele acabou cortando o que a gente havia copiado, mas preencheu aquele pedaço selecionado. Vamos voltar. E ver agora como funciona com o Paste Special, o colar especial, replicar. Cópias inteiras. Whole Copies. Agora, ele vai colocar só os digitais, digital, digital, que pode ser ouvido até o final. Ok? Vamos ver. Digital. Digital. Tecno. Quer dizer, ainda manteve esse pedaço do arquivo original. Ele só jogou as cópias que poderiam ser ouvidas inteiras. Ok? Ok. 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 Paste to New é uma outra opção. Clicar nesse começo. Audio Digital. Selecioná-lo. Copiar. Cliquei com o lado direito. Copiar. E vou agora aqui em Edit, Paste Special, Paste to New. Paste to New é pegar simplesmente aquilo que você copiou e transformar em um novo arquivo. Áudio digital. Ok. Mas isso também pode ser feito selecionando qualquer pedaço aqui do seu arquivo de áudio. pressionando sobre ele o mouse, o lado esquerdo, o lado normal de acionamento do mouse, trazendo para fora aqui da área de trabalho, qualquer lugar livre da área de trabalho.